E aí galera, vamos falar sobre o modelo de assistência estudantil? O dinheiro que vem para assistência estudantil não pode ser alocado de qualquer jeito. Nós queremos um outro modelo de assistência estudantil. Isso porque atualmente, esse pouco dinheiro que entra é prioritariamente investido em bolsas, sob o critério da meritocracia e de forma localizada, bem insuficiente. Apesar de as bolsas serem muito importantes, não podemos nos restringir a elas. Bandejões, moradias e transportes são investimentos em assistência fundamentais. Eles alcançam mais gente, de forma democrática e ampla, e contribuem proporcionalmente mais nos índices de permanência, na medida em que geram uma economia maior do que o próprio valor investido. Mas podem deixar. Também vamos explicar isso em outro vídeo. Além disso, nós precisamos que nosso projeto de assistência estudantil devem em consideração as particularidades de cada polo, suas dificuldades, seu custo de vida, e também as particularidades de seus estudantes, como as mulheres, os cotistas e os próprios residentes das moradias estudantis. Por isso, não vamos deixar nas mãos da reitoria. O movimento estudantil vai criar a sua proposta de assistente estudantil. E não vamos parar por aí. Para nós, não serve uma pró-reitoria sobre a qual não temos nenhum poder, e que nem está presente em todos os polos. Por isso, defendemos eleições diretas para o cargo de pró-reitor da PROAS e diretor da moradia. E, principalmente, a criação de um conselho deliberativo da PROAS, com maioria estudantil, para podermos não só opinar, mas também decidir sobre os roms da assistência estudantil da UF. Essa é o JC Pintando a UF de Pouco. E aí 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 E aí